E aí galera do Petcast, beleza? Eu sou o João e estou aqui com o Vitor. E aí gente, tudo bem? E a nossa convidada de hoje é a doutora em Química, Ana Paula Bernardo. E aí Ana Paula, tudo bem? Tudo bem, gente. Prazer estar aqui com vocês. Agora numa situação muito diferente, né? Eu estou aqui um pouco... eu não sei dizer meu sentimento. Vamos lá. Pra gente já quebrar o gelo, e pra quem não te conhece ainda, conhecer a partir de agora, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória. Então, eu estava pensando por onde eu iria começar, né? Pra falar sobre mim. E aí eu escolhi como linha de corte, eu vou lá no passado, tá? Lá no Ensino Fundamental. Porque esses dias, conversando com uma colega, eu lembrei que eu conversando com a minha mãe, eu já falava que eu queria ser professora. Olha que coisa interessante. Mas eu acho que quando eu falava lá no passado que eu queria ser professora, não é porque eu quisesse estar na sala de aula, porque aquela profissão... Enfim, eu não sei a palavra exatamente. Eu acho que, refletindo isso que eu levava pra minha mãe, é porque eu tinha alguma relação de afeto com aquelas pessoas que eu vivia lá no Ensino Fundamental. Tinha uma professora, que eu guardo muito o nome, professora Denise, que era do quarto ano do Ensino Fundamental 1. Eu não sei se lá no passado já tinha essas divisões, acredito que sim. E aí era uma professora que eu tinha um carinho muito grande. E eu acredito que era isso. Eu queria ser professora porque eu lembro que já no passado, né? A docência, ela já é desvalorizada há muitos anos. Então, ninguém me incentivou a ser professora lá no passado. E aí, o que eu guardo é isso. De já lembrar de no passado, querer ser professora, mas eu acho que é porque tinha uma relação de afeto. E aí, quando eu vou pro Fundamental 2, pro Ensino Fundamental 2, eu guardo outros nomes, que é lá na oitava série. É o nono ano atualmente, né? Eu tive uma outra professora, que foi a professora Olga. Ela era formada em Biologia e ela me dava aula de Ciências. E eu acho que é ela que me motiva a querer ir pra área de Química. Porque ela já era uma professora que trazia experimentos pra sala de aula. Então, é a partir da professora Olga que eu penso, ah, olha que interessante essa área. Claro que eu não sabia, né? O que era Química. Era muito trago a nível de Ciências. Mas, na minha escola, tinha laboratório. Ela normalmente trazia os experimentos para a sala de aula. Então, o meu primeiro contato com os experimentos é na sala de aula. E aí, é isso. Eu me encanto com essa área já no Ensino Fundamental. E aí, minha escolha começa por aí. Então, lá no Ensino Fundamental, quando eu tenho essa experiência, eu decido que eu quero ir pra área de Química. E eu moro em Nova Iguaçu atualmente. E, em Nova Iguaçu, é um município próximo de Nilópolis. E tinha, ainda tem a escola técnica, o Cefete. Lá naquela época era Cefete de Química. Eu tentei prova para o Cefete de Química. Eu não passei. E aí, na minha própria escola, tinha o curso técnico de Química. Então, eu acabo ficando na minha própria escola. A diferença é que, enquanto no Cefete Química, eu teria uma formação no turno da manhã ou da tarde, na minha escola, eu teria que estudar à noite. Então, acaba que essa escolha não era uma escolha tão desejada assim pela minha família, pela minha mãe. Mas, aí, foi um fracasso escolar. É importante a gente falar. Fracasso escolar, não. Fracasso que a gente vivencia. Que a gente precisa falar que eles são importantes. E eu acabo ficando na minha escola. Não que eu não quisesse ficar. Mas, eu queria avançar. Eu queria vivenciar outros lugares. E, aí, na minha escola, que eu passei e vivenciei o meu ensino fundamental, o Instituto Brasil, eu faço meu curso técnico em Química e termino lá. E, aí, o que eu queria pontuar era isso. Eu queria chamar a atenção. A mesma professora Olga que eu tive as primeiras experiências com o laboratório, eu vou vivenciar, agora, o curso técnico com o marido dela, que era o professor Miguel. Então, enfim, eu vivencio o curso técnico à noite. De manhã, eu realmente não lembro o que eu fazia de manhã. Eu fui parar para pensar. Gente, como é que eu preenchi esse meu horário? Mas, eu lembro que o professor Miguel, ele dava aula numa faculdade, que era a Souza Marques. Então, em algum momento, eu sou convidada a fazer estágio nessa faculdade, estágio não remunerado. E, aí, de alguma forma, eu também sou formada, né? Eu vou vivenciar os experimentos, alguma formação técnica na faculdade de Souza Marques, com o professor Miguel. E, aí, é isso. Eu termino, faço os estágios curriculares, e, quando eu termino a formação técnica, eu era nova, 1996, olha eu me entregando aí. E, por eu ter só o curso técnico, eu acho que, naquela época, eu tinha receio de não passar por vestibular, né? Porque eu não tive uma formação mais ampla em português, matemática, física, nas outras áreas. E, aí, eu opto por, eu, a minha família, né? Eu falo eu, mas não era eu, né? Eu e minha mãe. Porque o meu pai faleceu cedo. Eu opto por fazer um cursinho pré-vestibular. Naquela época, curso colégio-equipe, que depois esse nome vai voltar a aparecer na minha trajetória, em 1997. Nesse mesmo momento, nesse mesmo ano que eu faço o curso preparatório para prestar os vestibulares, que não é como é hoje, lá naquela época, a gente fazia vestibular e fazia as provas para as várias universidades. Eram várias provas que a gente prestava. eu também fiz curso do Senai, porque eu já me via dentro da área da Química. Eu queria muito estar fazendo um curso na área da Química. Então, eu também fiz um curso do Senai. Nós temos um Senai aqui em Nova Iguaçu, que era um curso de desenho industrial. E, aí, eu acho que isso acabou preenchendo o meu ano de 97. E, aí, quando eu acabo o ano de 97, que eu presto para os vestibulares da época, UF, UFJ, UERJ, Ural, eu passo para a UF, porque era uma universidade desejada. Eu acho que o curso de Química Industrial era um curso sólido. Eu não lembro porque ele era um curso bem apontado, bem conceituado naquela época. Aí, eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação na UF, tá? Porque a minha primeira formação não é dentro da licenciatura, é dentro do curso de Química Industrial. Eu morava muito distante, então, eu tive que me distanciar da minha família. Eu morei em três repúblicas, eu fiz a graduação em quatro anos e meio. E, aí, isso foi importante para mim, né? Porque é o momento que eu me distancio dessa relação com mãe. Minha mãe foi muito cuidadosa comigo, mas é o momento que a gente se projeta para a vida. Então, aprender a pagar conta, cuidar de casa, cuidar de comida, a estudar. A formação que eu tive no curso de Química Industrial foi uma formação tradicional, eu acho que eu posso dizer isso para vocês, né? De ir para a sala de aula, projeção em slides com reto projetor, fazer prova, apresentar seminário. Também reprovei no primeiro período em Cálculo 1 e ficou muito evidente ali para mim é que eu não gostava, né? A gente não gosta de tudo, a gente tem preferência, a gente tem afinidade por algumas unidades curriculares, por algumas áreas e aí a matemática ficou evidente para mim que ia ser mais difícil para mim. Então, foi amarga aquela primeira reprovação porque eu via o meu grupo de colegas avançarem naquela unidade curricular porque no próximo semestre eu não estaria com eles e eu teria que fazer novamente aquela unidade curricular, mas também foi um momento de eu repensar, se eu me dediquei ou se realmente era difícil para mim de eu entender a minha fragilidade em matemática porque talvez fosse uma fragilidade que eu trouxesse da minha formação básica, né? Eu acho que hoje eu olho para trás e eu enxergo isso, naquela época talvez eu não entendesse. E aí eu vou avançar já para os anos finais da minha formação no curso de química industrial que foi quando eu me lembro assim com muita clareza de uma unidade curricular que eu não sei dizer exatamente qual era mas era uma unidade curricular que eu tinha que fazer uma apresentação sobre a quantificação eu tinha que dosar alguma coisa no leite alguma substância no leite e ali eu acho que quando eu olho para trás é a primeira o primeiro momento que já dizia um pouquinho sobre o meu perfil de como eu sou hoje enquanto professora porque apesar de eu ter que levar um produto do dia a dia eu tinha uma amiga Marcia Almeida a gente era corda e caçamba e a gente levou essa coisa de ter que levar algum produto do dia a dia às últimas consequências porque nós pegamos várias caixas de leite era do leite azedamos aquilo em várias etapas então a gente tinha um leite azedado sei lá de 5 dias sei lá 10 dias de não sei quantos dias e como eu morava em Niterói o leite ficou azedado na minha geladeira e além disso nós levamos o leite azedado da caixinha da caixinha tetrapac que vocês conhecem e do leite em saquinho que eu não sei eu não vejo mais hoje leite em saquinho que lá no passado era muito comum tá e foi uma apresentação muito bacana da gente fazer eu gostei muito de fazer essa apresentação porque a gente se envolveu muito e foi pra além da determinação quantitativa do que foi proposto pra gente e aí eu não sei por que porque era uma unidade curricular clássica de química do curso de química industrial tinha uma professora da pedagógica se eu não me engano o nome dela era Lucideia lá lembrando nas séries finais né nos anos finais e aí eu lembro dela chegar em mim porque todos já sabiam que aquela aquele era um grupo de concluintes e ela me perguntou se eu não tinha interesse de fazer licenciatura primeiro ela me perguntou se eu não ia ficar em Niterói e eu já tinha verbalizado que eu tinha muita saudade de voltar pra minha casa né que aquele trânsito de ir e voltar todo final de semana era muito cansativo pra mim e aí ela é quando ela me pontua Ana vá fazer licenciatura né você tem perfil pra isso e volto a falar né daquela menina pequena que lá atrás falou que queria ser professora mas lá atrás ela o que o desejar ser professora era por conta das relações de afeto eu não queria ser professora quando a Lucideia fala isso volto a pontuar nunca passou pela minha cabeça ao final do curso de química industrial fazer a licenciatura é ela que traz pontos né de que olha sua apresentação foi assim foi assado e sai dali ainda com o desejo de trabalhar na Petrobras de ser perita química que era o desejo da maioria de nós ou pelo menos de algum grupo de nós que fazíamos o curso de química industrial é quando eu termino o curso de química industrial eu entrei 98 sai em 2003 eu perdi eu perdi o prazo pra fazer as provas para o mestrado então ali no finalzinho quando a gente vai solicitar os certificados né de conclusão de curso quando a gente se forma naquela época na UF a formatura você já recebe o diploma se eu não me engano que eu me lembro mas foi muito no final já tinha acontecido todas as inscrições para os possíveis mestrados aqui né na grande na cidade do Rio e aí quando eu volto é sem emprego enfim é um desfecho muito ruim né que hoje eu não gosto de falar né aí me vem à cabeça esse comentário da professora Lucideia né será que o que ela está falando é uma possibilidade enfim eu queria fazer mestrado é a UFRJ era uma realidade para mim em função do lugar onde eu moro porque eu sempre morei em Nova Iguaçu a partir de um momento da minha vida e continuo morando então a UFRJ em termos de trajeto é era uma realidade então vamos lá conversar com o coordenador vamos conhecer essa universidade para pensar na possibilidade de um mestrado e como é a licenciatura e aí quando a gente vem conversar com o professor Sérgio do departamento de inorgânica ele apresenta olha o curso de licenciatura que é noturno e as disciplinas as aulas do mestrado a vida no mestrado normalmente é de manhã e à tarde então é possível vocês só vão ficar eu e essa minha amiga Márcia Rosa de Almeida vocês só vão ficar aqui o dia inteiro e aí como eu teria um ano aí porque por conta por eu ter tido oportunidade do acesso eu falei deixa eu pensar e aí o acesso para a licenciatura era por avaliação de currículo e avaliação de currículo entrevista então vamos lá falei vamos lá vamos ver como é que é vamos ver como é que é isso aí vamos vivenciar isso aí então eu entro me submeto em 2004 a esse processo seletivo na UFRJ começo na licenciatura né eu teria aí só mais dois aninhos de unidades curriculares somente pedagógicas porque toda a parte da química específica do curso de química industrial estava contemplado né a parte da que a licenciatura cabia né estaria contemplado pelo curso de química industrial e aí meninos é eu lembro assim a minha uma das minhas primeiras aulas da licenciatura da parte pedagógica o nome da disciplina da unidade curricular era instrumentação para o ensino de química hoje já deve ser outro nome com o professor Ricardo Cunha Michel então foi uma unidade curricular pedagógica para a aula de química ela é o equivalente no IFRJ às químicas em sala de aula e o professor na primeira aula ele já impressiona porque mesmo ele usando um projetor né porque ele vem com um projetor que não é os slides que a gente usa não é o recurso que a gente vocês conhecem hoje talvez vocês conheçam a gente não tem mais esse equipamento lá na instituição ele já fazia uso do projetor de forma diferente né ele convidava a turma a turma ela fazia um círculo em torno dele né pra ele mediar a aula e ele tinha uma caixa que toda aula daquela caixa saia a aula dele e era uma aula viva então a proposta de aula dele sempre foi assim as aulas dele ele mediava cercado de recursos de experimentos ele tinha ali a teoria dele por meio de transparências né mas era uma aula fácil gostosa e aí quando eu já na minha no meu primeiro semestre tenho contato com o professor que me apresenta uma outra forma de vivenciar a sala de aula e aí chama atenção na graduação né porque ele já faz diferente ele já media lá em 2004 diferente é eu falei pra mim isso aí é da aula porque era isso eu ainda tava nesse caminho né caramba se é isso aí que é mediar a aula é desse jeito é isso que eu quero fazer eu acho que é possível claro eu não sabia se eu sabia fazer aquilo é claro que eu não sabia fazer da forma como ele fazia e aí e aí depois tinha todo um momento né aquilo ali era a provocação dele né era a forma dele entregar o doce pra gente que a gente ficava é maravilhado né os foguetes ele tinha várias formas de dar aula pro foguete então Victor que já foi meu aluno do primeiro período que viveu foguete ele tinha todos os maravilhosos foguetes pilha de bateria ele tinha todas as pilhas então é isso eu fiquei encantada e ele é o meu primeiro incentivador é ele a primeira pessoa que é me incentiva ele não me incentiva diretamente né é ele que de forma indireta me motiva a ser docente é eu não sei se eu já falei né eu levaria dois anos só pra fazer a licenciatura só que aí eu começo a fazer a licenciatura aí eu começo a pensar ah que interessante eu acho que eu quero ser fazer ser professora e aí no final desse ano que eu tô na licenciatura eu presto o processo seletivo para o mestrado entro no mestrado e aí depois acabou né depois que eu entro pro mestrado eu passei a levar quatro anos para fazer terminar a licenciatura eu termino a licenciatura depois que eu termino o mestrado é um negócio parecido com esse no mestrado eu fui orientada pelo professor Ângelo da Punha Pinto é professor doutor que era era é um dos pesquisadores mais conceituados na área de produtos naturais eu digo era porque hoje ele já faleceu tá e ele foi é a segunda pessoa e aí eu tô eu tô querendo deixar claro pra vocês que eu não não escolhi a docência de início e ela foi eu fui traçando esse caminho aos poucos então primeiro eu entro na licenciatura o Michel me apresenta esse caminho eu começo olha eu quero ser logo na sequência eu entro no mestrado e aí o o professor Ângelo da Cunha Pinto também me provoca ele também mexe comigo tá é no mestrado eu estudei eu investiguei uma substância que tivesse algum potencial é para ser anticancerista anticancerista não pra 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 evitar câncer na verdade eu tinha eu estudava a crotalara retusa que é uma planta comum aqui no Brasil e o meu objetivo era extrair substâncias na verdade mais do que extrair como eu trabalhava no laboratório de produtos naturais num laboratório de fitoquímica a parte mais complexa é essa é o processo de extração e de purificação e de identificação posteriormente né então o meu objetivo era extrair purificar e depois encaminhar a substância pura ou um conjunto de substâncias ou de classes de substâncias no meu caso orgânicas para o departamento que no caso era o CCS que era um setor próximo do lugar onde eu trabalhava e lá se fazia testes para o potencial daquela substância ser anticâncer e aí eu vou narrar aqui mais ou menos o que a gente faz o meu objetivo no mestrado era esse mas quando a gente entra para o mestrado daqui a pouco quem sabe serão vocês a gente se submete a gente vai vivenciar um setor um lugar naquela minha época eu passei para a área apesar de eu me tornar mestre em ciências eu entrei para a área de química orgânica né e aí dentro da área de química orgânica eu fui atuar na linha de produtos naturais e aí como um graduando uma graduanda a gente vivencia atividades correntes a gente faz as unidades curriculares só que agora mais aprofundadas que a graduação então dentro da graduação compete a gente aprender até um determinado momento após a gente avança para além das unidades curriculares que a gente estuda a gente vai realizar as avaliações as provas a gente tem os ciclos que a gente chama de ciclos de seminários então no mestrado a gente apresenta muitos seminários porque faz parte desse processo a gente se comunicar a gente comunicar para a academia o que a gente está investigando ou estudando na verdade a gente não entrega nem sempre a nossa pesquisa toda mas parte dela então é comum a gente vivenciar essa parte de seminários ao longo do mestrado inteiro e para além disso a gente tem o que a gente chama de uma iniciação a docência que eu não lembro exatamente o nome ou como é atualmente mas essa é meio que o rito de quem vive a pós-graduação que não é se a gente for olhar para a graduação de vocês não é muito diferente tá e aí quando eu vivo isso no meu mestrado tanto os seminários quanto a minha iniciação a docência eu vivencio junto com o meu orientador todos a maioria dos meus seminários o meu orientador estava lá para me assistir e a minha iniciação a docência ela foi feita numa unidade curricular que ele mediava porque assim como ele era pesquisador ele também era professor da graduação então eu acabei atuando numa disciplina dele só que depois eu continuei com ele então ao longo desses dois anos mesmo depois que eu cumpri as horas de iniciação a docência eu permaneci ao lado dele e aí isso é só para ilustrar que ele viveu me viveu muito mediando ou apresentando algo para as pessoas para que vocês compreendam é porque que ele tinha propriedade para falar de mim na sala de aula acho que eu posso dizer isso e aí algumas vezes ele diz isso para mim Ana Paula é uma professora nata eu não gosto desse termo de ser professor nato porque parece que ser professor é um dom e a gente sabe que não é um dom a gente que está na licenciatura nós que somos formadores de professores lá atrás eu não compreendia respeito profundamente o que ele falava compreendo totalmente o que o meu orientador falava mas por muitas vezes ele diz isso para mim e eu acreditei nisso aí eu estava falando aqui da minha vivência apresentei para vocês como é a questão do mestrado do processo e aí eu tinha que fazer estágio no curso de licenciatura e aí volto a falar eu morava em Nova Iguaçu e aí a escola que eu desejo fazer o estágio foi aquela mesma escola que lá no passado eu não fui aprovada mas é isso são as voltas que a vida dá é a gente se ler e refletir e pensar eu ainda desejava né não eu acredito aquela escola é uma escola de qualidade agora eu vou estar lá em outra condição e acesso o I agora não mais como sefete de química agora como IFRJ diferente de como é com vocês a carga horária continua sendo alta de estágio só que naquele momento eu tinha que cumprir aquela carga horária dentro de dois períodos vocês como estagiários de um curso de licenciatura no IFRJ atualmente né 2024 vocês fazem três semestres e acabam atendendo a carga horária acessando um professor um supervisor naquele momento lá atrás estamos em deixa eu ver aqui 2007 2007 mais ou menos eu tinha que escolher minimamente aí três professores para conseguir contemplar a carga horária e eu três professores me aceitam né porque o caminho é esse é você fazer o convite aos professores um deles era o professor Jorge que era um professor bastante experiente era um professor mais antigo na instituição da área de química geral o outro era o professor Luiz Fernando que foi meu calor na lá na Interói porque enquanto eu fazia química industrial o Luiz Fernando ele entrou fazendo licenciatura então ele foi meu calor porque ele entrou depois de mim se formou passou para o IFE se tornou professor e depois chegar eu para ser a estagiária dele então era uma situação é engraçada curiosa muito curiosa como o mundo é pequeno muito curiosa era uma situação esquisita porque a gente sabia de coisas um do outro a gente tinha apelidos eu sabia de apelidos dele eu sabia de coisas que aconteceram lá na faculdade lá atrás e que a gente teve que estabelecer acordos olha aqui a gente não fala nada a gente não vamos falar nada vamos nos comportar como colegas de trabalho né eu não lembro nem se a gente comentou do nosso passado da gente se conhecer no passado dessa relação que ele foi meu calor né e foi muito bacana é mas eles eu não mediei a minha aula na aula deles não sei porquê né e o meu terceiro professor a maioria das pessoas já sabem foi o Pedro Paulo Merrá da área de fisicoquímica hoje parece eu não esperava ah não não ele é meu professor de fisicoquímica é isso aí foi na área de fisicoquímica Pedro Paulo ele era gestor eu não sei eu não lembro não lembro se ele era coordenador se ele era diretor eu acho que ele era diretor de ensino e aí assim Pedro Paulo sempre aí ele é o meu terceiro incentivador ele é a terceira pessoa que pronto é isso aqui e acabou eu já estava decidida né mas com Pedro Paulo eu tenho prazer porque ele enquanto o Michel abre a porta da docência o Michel que abre a porta e fala assim ó isso aqui é ser professor o professor Ângelo ele me observa ele me observa como docente num ambiente acadêmico né o Ângelo me enche de orgulho né nossa a Ana a Ana ele me me traz orgulho mas era num ambiente extremamente acadêmico né o Pedro Paulo não o Pedro Paulo ele me entrega é a unidade de pilhas e baterias não esqueço até hoje e eu dei a aula mediei a aula tanto teórica quanto experimental foi difícil pra caramba tá é porque é difícil porque vocês sabem né envolve várias situações emocionais é um desafio muito grande o IF né apesar de eu vir do UFRJ e ter aquele aquela formação acadêmica era era o primeiro momento que eu tinha o contato com alunos do ensino médio né apesar de é porque na UFRJ eu tinha contato com alunos da graduação eram grupos totalmente distintos então tinha uma série de questões ali que o estágio de vocês eu como docente eu percebo que é diferente né é vocês têm aulas eu também tinha aulas mas lá atrás a formação dos estágios não estou dizendo gente eu não estou querendo é minimizar enfim reduzir né a gente evolui a gente avança felizmente mas era diferente e aí quando eu medio a aula acabou né enfim achei que tinha acabado e aí o Pedro Paulo inicialmente me incentiva muito categoricamente ele me chama assim até hoje você vai fazer prova para o IF como eu estava acabando o mestrado ele cismou que eu tinha que fazer prova para o IF para a fisico-química enfim gente eu fazia orgânica né é e eu falei gente ele está vendo alguma coisa na área deve estar faltando o professor mas eu não vou fazer para respeitar você educada né adoro o Pedro Paulo é e aí uma outra coisa que ele fez comigo que foi muito positivo foi me colocar à frente de um curso numa semana acadêmica que em Nilópolis se chama Sematec então eu tive que mediar um curso numa semana ali por várias vezes né de vez em quando às vezes eu falo que o meu perfil de professora é por causa um pouco da maternidade vindo aqui na frente agora né mas às vezes quando eu olho lá para trás eu já era eu já tinha esse perfil porque aí nesse curso eu já trabalhei com experimentos e atividades com materiais alternativos eu acho que era mais experimentos então eu elaborei uma postila para todos os anos primeiro ano segundo ano terceiro ano ensino de química e aquilo ali foi muito valioso para a minha formação então é ali que eu fecho a tampa e digo acabou né é isso aqui que é ser professor e eu defini é é sei lá foi muito positivo ter feito curso de química industrial porque é a minha base sólida né mas eu fui aos poucos me formando e me descobrindo e me tornando doce claro que eu não me tornei docente nesse processo eu me tornei docente a partir da minha prática tá o doutorado eu investiguei a uma substância ativa da Diffenbach a Pita que é a Comigo Ninguém Pode o meu esse o meu orientador ele também tinha muito disso mestrado é diferente né mestrado você entra e o orientador não te conhece no doutorado se você permanece com ele ele já te conhece então ele sabia que a minha mãe tinha vivido um acidente de comer a Comigo Ninguém Pode e quase ter morrido porque é uma planta causadora de muitos acidentes domésticos os animais os pets eles até tem uma sensibilidade então não é todo animal se você tiver uma Diffenbach a Pita no ambiente vai comer embora eu não tenho até hoje uma planta dessa ela é muito bonita ela é uma planta ornamental mas é uma planta que dependendo do acesso às pessoas ou se as pessoas tiverem acesso e comerem não é qualquer pessoa que come né mas a pessoa pode morrer e eu tinha um exemplo vivo na minha casa e aí no meu doutorado eu investiguei a substância ativa da Comigo Ninguém Pode a gente não chegou exatamente na substância a gente tinha um indicativo que era uma proteína e aí eu passei a maior parte do meu doutorado no departamento de bioquímica porque como envolvia uma substância que era a proteína eu iniciei no departamento de química orgânica que era no sexto andar mas a minha grande parte da minha da minha investigação foi no quinto andar no laboratório do professor Trajano que também já faleceu é e aí foi outro pesquisador que foi muito importante para a minha trajetória enquanto professora porque ele era coordenador do PIBID eu estava aí né lembrando que eu estava terminando o curso de licenciatura eu não fui do PIBID mas ele me apresentava para os eventos do PIBID e foi ele que me apresentou para um curso pré-vestibular que é o CPV Nova Iguaçu curso pré-vestibular da UFRJ então foi a minha acho que minha primeira experiência terminando a licenciatura depois eu continuei no pré-vestibular só um tempo um pouquinho porque me parece que era uma espécie de contrato que tinha e aí é isso foi bastante positiva essa experiência eu queria fazer uma pergunta porque eu fiquei curioso porque a senhora falou que começou fazendo química industrial e falou que teve aulas tradicionais e eu fiquei curioso para saber se você enfrentou dificuldades nessa transição da parte da química industrial para a licenciatura porque como eu tive aula com a senhora eu vejo a senhora hoje em dia a senhora é toda dinâmica na sala de aula então eu fui curioso se você teve dificuldade ou não mas então Vitor no meu curso de licenciatura as unidades pedagógicas em certo ponto também eram tradicionais era muita leitura de artigo leitura de livro em alguns momentos tinha que discutir aí eu acho que eu posso lembrar de algumas aulas que eu me sentia extremamente desconfortável porque nós não éramos acostumados a fazer isso eram aulas de slides que a gente sentava em fileira copia e por exemplo posso citar o exemplo das aulas de física a professora chegava sete horas da manhã copiava um quadro assim enchia era uma lousa gigante era um bom dia enchia a lousa a gente que copiasse rápido quando ela chegava lá no final ela vinha apagava vinha apagando copiando falava rapidamente tchau e benção então não tinha diálogo não tinha abertura para questionar depois a gente que estudasse pelo livro do Halliday não sei se vocês ainda usam ele usam Halliday sim então e era a gente que corresse atrás para estudar né o professor partia do princípio que ensinou logo se eu ensinei eles aprenderam eles partiam desse princípio né mas a gente não aprendia a gente que formava formávamos os grupos de estudo eu lembro muito como eu morava em Niterói algumas colegas iam para minha casa e às vezes não às vezes eu tinha demanda de estudar sozinha lá em Niterói aqui como era muito a parte pedagógica a parte do curso de licenciatura era muita leitura mas eu me sentia em algumas disciplinas desconfortável porque eu não fui acostumada estudar enfim interagir com a informação dessa forma quando nós éramos provocados a falar só que como as unidades pedagógicas eram para vários cursos às vezes as salas tinham muitos alunos eu fiz unidade curricular fiz disciplina com a professora Gabriela de orgânica eu lembro da Gabriela na sala de aula a Gabriela da minha época no curso de licenciatura lá do campus eu só lembro de Gabriela fazendo o curso de licenciatura comigo então tinha esse desconforto mas as aulas mesmo sendo da parte pedagógica tirando o Ricardo Cunha Michel talvez algum outro que não me vem a cabeça agora fosse diferente mas foram muito poucos tanto que eu não lembro e é isso eu gostaria de saber ainda seguindo um pouco nisso como foi e como é para você atuar na docência e qual ou quais as maiores diferenças que você sente entre as duas áreas como é atuar na docência eu nunca atuei na outra área tá Ju nunca então eu não eu não tenho como comparar só questão de estágio e tudo mais então de estágio é o estágio eu também eu não fiz estágio fiz estágio eu fiz os estágios obrigatórios na química industrial não tem estágio mas como é atuar na docência em que sentido por exemplo se você tinha uma visão antes e aí tanto com o estágio e depois fora dele se essa visão se tornou diferente ah eu já mudei muito eu até eu parei aqui a minha trajetória porque agora eu ia entrar na parte do pós-formada aí enfim se você quiser eu continuo aí eu vou poder falar um pouquinho do que mudou de como era a Bernardo logo que se formou e o que mudou um pouquinho tá e aí de repente eu acho que eu consigo te responder a sua pergunta quando eu terminei quando eu terminei antes de eu entrar no IFRJ eu vou dividir essa minha vivência como docente entre antes do IFRJ porque a minha vivência como docente maior é pós-IFRJ então antes do IFRJ que é 2009 eu me formo em 2008 na licenciatura e 2009 eu já começo a atuar então eu 2009 eu atuo como tutora do CEDERJ tutora presencial então eu vou atuar em cursos no curso da licenciatura na área de orgânica lá eu atuo porque CEDERJ em Paracambi não era disciplina né orgânica eram temáticas então algumas disciplinas elas estão misturadas então era possível você ver um pouquinho de orgânica com geral não sei se fica claro pra vocês mas eu atuo como tutora do CEDERJ presencialmente falando assim como tutora de cursos da extensão porque os cursos da extensão já são mais voltados pra formação continuada de professores e aí a gente vai vivenciar professores de várias áreas desde química física biologia talvez eu acho que a gente possa olhar como ciência da natureza e também atuei em escolas da rede privada com o foco no vestibular então mediei aula tanto numa escola em São Conrado colégio que ia quanto agora volta de novo colégio equipe que foi a escola onde eu estudei para me preparar para o vestibular e aí o colégio equipe eu atuei dois anos ele foi ele quem eu encerro essa minha vivência pré-IFRJ tá então foi um momento onde eu ali estava conhecendo os conteúdos curriculares vivência de escolas mais tradicionais então eu tinha muito essa situação de eu chegar na escola e receber um conteúdo programático toma é isso aqui que tem que ser dado né a gente acaba perdendo um pouco da autonomia né enfim eu tinha liberdade para entrar em sala de aula e mediar mas é alguém que dita o rito né ou o ritmo de como tem que ser mediado aquele conteúdo é é pra atender uma demanda de mercado é preciso falar sobre isso então eu vivi isso e naquele momento eu acho que eu precisava experimentar isso para dizer em que lugar né eu me sentiria mais à vontade engraçado que eu sempre disse eu quero ser professora do estado da rede pública estadual sempre falei isso prestei vestibular não prestei prova né umas três vezes enquanto licencianda passei naquela época tinha uma uma ocorrência maior desses concursos caramba é tenho uma escola que eu medio o que que eu vou fazer da minha vida era bolsista do Sederge e aí surge um concurso para o IFE de para os IFES e aí a minha primeira grande que não foi uma grande dúvida né é para onde eu vou porque o Sederge que eu atuava era em Paracambi Paracambi era o extremo oposto de onde eu fazia o doutorado onde eu vivia após graduação após graduação era na ilha eu pegava muito engarrafamento duas horas para chegar né a experiência do ônibus na linha do Parador enquanto que Paracambi era sentido São Paulo então zero engarrafamento você chega em Paracambi a rua principal que leva para o polo um dia vocês tenham essa experiência de conhecer o Sederge ou o IFE lá tem a Faietec também é um polo que tinha uma fábrica de tecidos que hoje abriga essas instituições que eles chamam de fábrica do conhecimento e a cidade né ela tem um ritmo todo é muito diferente cidade anda mais devagar é as casas tem uma estrutura diferente é a tem pouco carro as pessoas sentam na calçada eu não sei como é que é hoje já me falaram que em termos de violência já mudou então você vê menos as pessoas sentadas na calçada as portas das pessoas são para a rua então a minha vivência com isso me fez pensar na possibilidade de querer morar lá né nessa época eu já era casada mas eu falei quem sabe né morar ali morar aqui ou trabalhar de vez aqui me instalar aqui para trabalhar e aí quando abre o concurso eu falei eu vou tentar para cá para lá só saiu o concurso para química geral não saiu para química orgânica e aí na minha cabeça eu pensei o caminho eu já conheço né o caminho eu já conheço conheço a cidade e a primeira coisa uma das coisas que eu pensei foi não deve ter muita gente querendo vir para Paracambi acho que a concorrência não vai ser tão grande assim e aí eu errei um pouco nisso eu acho que muitas pessoas pensaram igual a mim e eu vivi uma concorrência uma concorrência várias pessoas prestaram prova para química geral eu passei em segundo lugar nesse concurso o primeiro lugar sumiu lá em Paracambi e aí eu falei tá bom vamos fazer o próximo que eu não imaginava que eu seria chamada tão brevemente em Caxias não tinham não sei se não tinham completado as vagas talvez tinham alguma demanda emergente mas surgiu logo uma demanda por professor de química geral em Caxias e foi muito oportuno porque em Paracambi o curso de licenciatura em Paracambi é matemática então lá como professora de química eu seria professora é dois cursos médio técnico então quando eu sou convocada para Duque de Caxias abre-se um outro universo pra mim que é além de atuar nos cursos médio técnico tinham cursos que eram da minha área é curso técnico em química curso técnico de plástico de petróleo de gás e aí além disso curso de licenciatura em química então acabou que eu passei em segundo lugar eu me dediquei muito então eu não fiquei triste com o segundo lugar porque eu imaginei que assim como eu me dediquei o primeiro lugar também se dedicou pra caramba ele já tinha o doutorado porque a gente vai olhar né poxa o que aconteceu com esse sujeito ou essa sujeita era um sujeito ele tinha uma experiência maior que eu né então era justo era correto era dele né então é por isso que eu não fiquei nem triste e aí eu segui minha vida eu parei minha vida pra fazer essa prova né eu fugi do meu orientador eu ia uma vez na pós-graduação na semana porque eu já tava no finalzinho também e aí segui minha vida e aí entro no IFRJ no IFRJ eu começo nos cursos técnicos noturnos eu começo nos cursos da noite era se eu não me engano curso de plástico naquela época a gente não chamava de curso de plástico agora já me esqueci esqueci o nome e eu vivi a educação de jovens e adultos eu entro em 2011 2012 vivo a educação de jovens e adultos então ali foi o meu primeiro grande desafio porque eu muito novinha de docência né eu acho que eu acreditei que era só pegar o conteúdo que tava previsto na emenda e fazer o que eu sempre fiz eu acho eu não lembro se eu provavelmente eu não tive uma formação pra esse grupo posso ter tido mas uma coisa é a gente ter a unidade curricular que se foi foi um semestre não é é de longe não é suficiente pra formar a gente né a gente vive a gente tem os elementos mas na hora da prática é que a gente né vai vai viver então quando eu vou lá e olha a emenda e tento ir pro quadro e colocar conteúdos no quadro e falar de forma expositiva porque eu entro no IF uma professora apesar de ter experimentos na mão eu era uma professora conteudista expositiva isso vem na minha formação eu vou abrindo mão desse processo à medida que eu entro em contato com os alunos e vou percebendo que aquilo ali vai perdendo sentido que os alunos às vezes decoram aquela informação e aí daí algum momento já esqueceram e aí pra aquele grupo eles dizem no rosto eles não precisam dizer uma palavra pra dizer pra você que eles não estão entendendo e eu entrei num processo de agonia de eu tentar dar aula pra eles e o grupo inteiro me dizer olha não estou entendendo não precisava de falar aos poucos eles foram me dizendo eu tinha alunos de sei lá 20 anos alunos de 80 era uma classe extremamente heterogênea um público cansado que veio do trabalho então a gente precisa ter uma visão diferenciada pra esse grupo eles querem aprender pra colocar também aquilo em prática né mas também pra formação deles aquilo precisa fazer sentido como pra todos e aí eu muito agoniada eu vou conversar com o coordenador do curso que naquela época era o Velsin e aí é o Velsin que me acolhe e me apresenta caminhos e possibilidades pra eu adaptar pra eu repensar a forma como eu concebia mediar a aula de química e como é que eu poderia fazer isso pra aquele grupo infelizmente deu certo eles o curso mudou eu acabei levando muito mais recursos experimentos mais atividades e aí João respondendo a sua pergunta esse é um dos meus primeiros momentos de adaptação de mudança na prática porque aí eu vivo na prática a necessidade de mudar né vivendo a docência acho que semestre seguinte eu estava grávida entrei de licença maternidade e quando eu volto da licença acho que não foi exatamente quando eu volto né alguns um ano depois sei lá de observar a minha filha Sofia e de perceber como é que ela interage com as coisas com os objetos como ela aprendia como é que ela vivenciava a a a vida dela né ela não senta pra por exemplo sempre citei isso né Sofia pra andar ela não senta pra ler um 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 livro um manual pra andar e Sofia demorou muito pra demorou muito demorou um pouco pra andar e aí depois de um tempo a gente descobriu que Sofia tinha muitos brinquedos no chão e que pra ela andar a gente precisou tirar os brinquedos do chão e colocar os brinquedos no alto pra ela interagir com os brinquedos né e isso aí é um processo de observação e de curiosidade dela e de um esforço dela né e da gente provocar ela claro que eu não estava ali fazendo um experimento com a minha filha ou dando aula pra minha filha né mas é nesse processo relacional com a minha filha e de ela interagir com o mundo de eu perceber os processos de aprendizado dela depois quando ela vai pra escola pra creche é que eu percebo que eu tinha necessidade de fazer isso com os meus alunos né dos meus alunos de vocês especialmente porque quando eu volto eu volto na licenciatura né quando eu volto da licença maternidade é eu eu recebo uma grande demanda de unidades curriculares da licenciatura e aí são vocês que vivenciam essa minha grande necessidade de mudança e aí claro quem é que quer mudar né vocês que estão acostumados com ficar sentadinho todo mundo né na cadeira é sendo apresentados a informação eu não estou dizendo que esse processo que a educação é cuja a gente apresenta uma informação não funciona ela pra mim hoje em dia ela funciona cada vez mais pra alguns alunos em alguns momentos ou pra uma turma em alguns momentos ela vai ser importante mas cada vez mais eu acho que os processos ativos de interação eu não estou dizendo que isso tem que ser sempre né o tempo inteiro mas eu acho que o aprendizado ele é mais significativo quando é a gente que interage então teve um momento da minha vida que eu associava isso à minha filha eu achava que foi o processo da maternagem que fez isso em mim e eu verbalizava isso tanto que as pessoas costumam dizer isso mas aí mais recentemente eu fui questionada e eu fui parar pra repensar e eu passei a observar que já muito cedo eu já era diferente que eu já necessitava de recurso de elementos concretos porque talvez só a teoria é eu não conseguia lidar talvez eu tenha uma dificuldade eu talvez seja uma dificuldade minha de lidar e conectar na minha cabeça e de depois isso ter que eu processar e lidar e construir isso com vocês esse processo essa informação na sala de aula e depois veio o Dante né aí vivi isso com a Sofia no nível da Sofia que foi quando eu falei que eu mudei a roda do carro andando porque eu mudo muito a minha dinâmica o meu método a minha forma de mediar mas eu mudo em aula né eu vou testando em aula é isso eu vou testando e vamos ver e eles vão reclamar um pouquinho reclamaram bastante né reclamam até hoje e é isso mas reclamam enfim é a vida né a gente vai mas eu aprendi a ouvir vocês também né porque é isso eu sou uma pessoa que estou aberta a ouvir os alunos e aí tive um outro momento que de novo eu não gosto de associar os meus filhos porque não tem que estar associada à maternidade quando nasce o Dante porque eu acho que talvez é o momento que eu paro que eu não vou ter mais filho não tá pra mudar de novo não agora eu vou continuar mudando mesmo sem ter filho é com o Dante eu passo a observar mais eu entendo que eu é preciso dar mais tempo pra eu deixar vocês ficar mais calada a palavra né é eu deixo vocês os estudantes viverem mais eu passo a interferir menos eu acho que a palavra é essa não é observar mais é interferir menos no nível da Sofia eu usava muito usava como ainda uso né muitos recursos é vídeo é jogo agora eu tento é me manter nos processos ativos eu provoco vocês também estou me conhecendo mais mas é eu entrego pra vocês e aí vou tentando é colocar margem borda compreendendo que vocês são pessoas diferentes e que ali vamos ter resultados diferentes que talvez lá atrás eu achava que os resultados iam ser um pouco parecidos é talvez eu interferia pra chegar num tentar chegar em um lugar mais parecido chegar aonde eu queria porque a gente eu sempre falo isso né a gente sai de um lugar a gente planeja algo pra chegar em um lugar claro que eu vou continuar querendo fazer isso mas às vezes no meio do caminho acontecem coisas aparecem fragilidades aparecem eventos que não tinha imaginado isso caramba é peraí agora eu vou acessar essa informação aqui claro que numa aula fechadinha de química geral a gente não tem muita brecha pra isso química geral não tem muita brecha mas eu tento dar liberdade pros processos criativos sempre né então as minhas aulas tem muitos processos criativos provocados adoro isso né e liberdade pra vocês se expressarem falarem não gostei não tá bom não entendi enfim é isso eu fechei ainda tem o PET essa é uma das próximas perguntas Vitor era essa que a gente ia perguntar mesmo de como é que foi essa experiência do PET e depois como é que foi deixar o PET porque você você e a Lívia ficaram muito tempo né mas antes que você explicasse o que que é o PET que não é só um pouco da graduação aqui então PET é um programa de educação tutorial em que a gente tem que trabalhar ou vivenciar a triagem universitária tem um grupo de alunos no nosso caso lá na instituição de 12 bolsistas associado a uma uma linha que é de nanotecnologia química supramolecular nanociência nanotecnologia gente não esquecia ainda hein é e aí em 2014 é Pedro Paulo Pedro Paulo ele era diretor geral o PET já era já existia já tinha tido o professor Jefferson que tinha submetido a um projeto que você tem que submeter o projeto ao MEC então eu acredito que tenha sido o professor Jefferson que submeteu o projeto ao MEC tanto que a temática do nosso programa é nanotecnologia e não não vai mudar não muda porque a escolha foi do professor Jefferson então permanece assim é professor Jefferson saiu em 2014 e é o professor Pedro Paulo tem a responsabilidade de convidar fazer a chamada pública lá no campus não é convidar né fazer a chamada pública lá no campus para o processo eletivo e para ser tutor do PET tem algumas exigências então isso acaba limitando os docentes que possam atuar no PET assim como foi provavelmente recentemente para Tiago aversa tá então lá naquela época éramos poucos poucas docentes poucos docentes que poderiam participar do processo eletivo então eu lembro provavelmente Pedro Paulo me errar foi em cada um que podia participar do processo eletivo eu sei de mim e da Lívia porque nós conversamos entre si porque no final das contas fomos nós duas que resolvemos vamos submeter é eu lembro que eu estava recém parida tinha acabado de voltar da licença maternidade da minha primeira licença maternidade e Lívia estava grávida e dentre os documentos que enfim não é que não são poucos mas entender a elaboração do documento que já é diferente o PET ele se diferencia um pouco dos outros programas do PIBID da residência pedagógica porque ele é um programa que na redação você precisa é obrigatório você elaborar um projeto que atenda as três correntes as três atividades de ensino pesquisa e extensão e ainda tinha questão eu tinha que a gente tinha que abraçar uma tecnologia dentro de um curso de licenciatura em química e eu acho que lá atrás essa área ainda estava é eu não posso dizer isso né porque eu fui do programa a nanotecnologia ela é presente no nosso dia a dia é enquanto pesquisa enquanto ciência né mas pra gente ainda era difícil pensar isso para o curso licenciatura então eu lembro que eu provavelmente eu não adequei um desses documentos e aí nós duas submetemos claro que eu queria ser aprovada e a gente não sabia era meio que as cegas eu e Lívia vamos submeter não sabemos exatamente o que que esse documento espera da gente e eu e Lívia a gente fez um acordo um acordo de mulheres né que estavam prestes a ser eu sendo mãe ela seria em breve acordo de colegas de trabalho a gente não era amiga a gente nós nos tornamos amigas a partir daquele momento eu era amiga do Guilherme do marido dela né e hoje permaneço amiga dos dois é olha independente de quem passar estamos juntas foi esse o acordo que a gente estabeleceu antes de subir antes de enviar o documento olha se eu passar seremos tutoras as duas juntas e vamos seguir a gente não sabe o que que vem por aí que a gente realmente não sabia como é que era o programa e aí foi exatamente o que aconteceu a Lívia é que teve o projeto aprovado só que Lívia depois logo depois de um tempinho é entra de licença e eu vivo ali inicialmente o grupo inicialmente continuo com o grupo a gente recompõe o grupo os bolsistas e inicio o projeto eu lembro que depois fui eu que entrei de licença maternidade para a segunda gestação e é a Lívia que foi e depois ela de novo então foi isso e a gente estabeleceu uma amizade que permanece até hoje uma parceria que permanece a gente saiu do pet mas a gente continua parceira inclusive para ela me enfiar em coisas que enfim eu vou ficar quieta eu lembro do grupo tá vocês sempre foram 12 mas tem os alunos bolsistas os voluntários desculpa que acabam que vocês não são 12 são mais e o perfil de vocês também muda mudou muito porque lá no começo enquanto eu me lembro de vocês vivenciarem atividades por exemplo é do tipo jogos vídeo revistinha é mais acho que a palavra é essa recurso era mais nessa linha tínhamos as atividades de extensão como o química ao vivo que foi inicialmente um projeto é o projeto da Lívia e a gente acaba integrando ao pet as histórias em quadrinhos que era um projeto que era que eu que tinha concebido e a gente também integra ao grupo para poder falar de nanotecnologia então tinha muito essa cara mais de recurso acho que a palavra é essa só que aos poucos vocês foram mudando a não sei se a palavra é a sociedade mas não acho que não é sociedade não a demanda foi mudando então começa a existir uma demanda por recursos digitais eu lembro claramente de um momento eu acho que entre vocês vocês não viveram isso é Maiar e Maria Luísa né a dupla na verdade era o grupo de uma demanda por termos instagram né de publicarmos cada vez mais a gente está falando de uma atividade de divulgação científica a gente sempre tivemos o o site porque compreendíamos que enquanto grupo tínhamos que ter um local um sítio onde o que vocês viviam ou o que vocês produzissem pudessem ser acessados e aquela vitrine ficaria ali pra sempre claro que não é pra sempre né mas é a sociedade ou as pessoas que tivessem interesse poderiam ver lá no primeiro ano lá no segundo olha que bacana eles foram na escola nesse ano naquele ano então essa era uma demanda muito minha e da Lívia enquanto que aos poucos vocês foram cobrando da gente essa dinamicidade né essa coisa mais é do Instagram né dessa geração de vocês do tempo mais rápido né do passar logo e aí a gente foi compreendendo que tá bom então também precisa né será que a gente não tá a palavra não é inadequada né mas que bom que a gente tem essa troca com vocês a gente permite possibilita e aos poucos o perfil de atividades foi mudando posso citar por exemplo o química da casa né vocês não devem ter vivido o química da casa físico o química da casa foi uma exposição que era uma atividade de extensão onde a gente falava de fenômenos da química muitas algumas vezes articulado a física a biologia é no cotidiano mas fisicamente falando a gente montava uma casa né então é normalmente essa casa era montada em eventos da da nossa instituição IFRJ CEMACIT CEMAC e também já levamos o química da casa para escolas fora da escola né Pedro II mas era uma exposição montada então de vez em quando tinha que reelaborar a geladeira o fogão a PIA vocês não viveram isso e aí com a pandemia a gente todos nós né a instituição o mundo todo precisou se reinventar e que bom que temos vocês olha aí gente eu falo muito né eu sou muito feliz por eu aprender com vocês eu aprendo todo dia com vocês porque muitas das coisas que eu faço hoje eu só aprendi eu só sei porque são vocês que me ensinam eu me lembro até hoje vou trazer agora um exemplo tá que eu vivi ontem que foi Guilherme falando sobre o chat GPT que era possível usar o chat isso já tem tempo tá mas que era possível elaborar um relatório o chat GPT que eu fiquei assustada e recentemente vivenciei uma situação enfim e é isso como é bacana e eu não tenho assim é muito contrário eu fico muito feliz de ser formada 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 é colocar na forma né da gente trocar informações e vocês que estão na minha frente no uso das tecnologias então o Química da Casa foi isso se eu e Lívia não tivéssemos vocês claro que são os dois grupos né porque os textos às vezes não estavam bons né e aí vocês às vezes não gostavam quando a gente ficava ali não tá bom vai pesquisar essa informação direito porque aí tem a nossa experiência e a nossa responsabilidade de entregar a informação adequada para a população para a sociedade né mas vocês também foram aprendendo né e assumindo essa responsabilidade tanto de desenvolver o material o recurso digital quanto de se responsabilizar em checar em conferir em pesquisar e aí não fazemos mais atualmente o Química da Casa presencial não existe só temos uma geladeira lá que eu acho que é um apego emocional que nós temos que nunca foi jogada fora aquela geladeira mas hoje a casa só existe como casa virtual tá e aí isso foi acho que a primeira grande primeira inflexão da mudança do físico para o virtual e aí depois chega começa a chegar vocês o Vitor já viveu isso eu não sei se João e Guilherme né que aí começa a vir o qual é dessa fake o petcast que aí já são indicações de atividades que já não partem mais de mim da Lívia aí são grupos de atividades da geração de vocês que são vocês que pensam assim caramba o grupo de hoje ou pro Instagram é isso que tem demanda então vamos sugerir isso também eu acho que é isso eu e Lívia passamos a escutar a ter um um trabalho mais de escuta né é o que a gente acha que é importante mas compreendendo também que o petcast é feito por vocês e para vocês e aí se é para vocês e com vocês são vocês que precisam dizer qual é o que é importante o que o pessoal está ouvindo o que o pessoal está falando o que o pessoal está fazendo e aí é isso o petcast vem de uma indicação de vocês e olha aqui o exemplo disso né vocês me entrevistando não sei se a palavra é entrevista né depois me corrijam o qual é dessa fake que também vem de uma demanda da pandemia e também era muito uma coisa assim caramba mas como é que publica onde é que publicou é dessa fake qual é o público que a gente quer atingir onde é que a gente pesquisa as notícias falsas não é notícia falsa é não a notícia é verdadeira a informação que é falsa né onde é que a gente busca a informação falsa né é aonde vamos começar a perguntar para as pessoas vamos ouvir vamos no facebook porque o grupo do facebook é um que tem uma idade a gente começou a aprender com vocês mecanismos de divulgação científica enfim que é isso tá e é isso hoje estou eu aqui de fora do pet olhando orgulhosa de vocês tá de olhando para vocês que estão de dentro do pet cat não conheço todas as atividades tenho certeza que é novas atividades surgiram da nova da nova tutoria é com Thiago e com Marcelo tá e só para eu encerrar que eu acho que o meu tempo está estouradíssimo né é o que eu deixo para vocês enquanto tutora que permaneci eu e Lívia eu saí porque eu eu precisava respirar outras outras áreas dar lugar para outras pessoas né olha aí depois chegou Marcelo e Thiago com outras ideias enfim eu sei que vocês já foram fizeram atividade de extensão já foram para o IMA já foram para outras escolas já vivenciaram outras experiências valiosas e aí o meu desejo é esse que vocês carreguem isso olha quantas histórias eu contei para vocês de mim da minha pessoa que começou lá no comecinho querendo ser professora mas não querendo né eu queria ser professora porque eu gostava do abraço da minha professora Denise né quantas histórias eu contei e fiz questão de falar dos meus insucessos porque a gente não vive só de sucesso até já provoquei a vocês fazerem algo que passe por esse caminho porque a gente é formado também deles tá e aí o que eu desejo é que vocês carreguem é isso as boas experiências as histórias de coisas que não funcionaram né mas que deram em alguma coisa as boas relações que vocês construíram porque eu sei que existem vocês são um grupo aí muito parceiro eu percebo isso na relação de vocês é as as visitas que vocês fazem os lugares que vocês vivenciam enquanto atividade de extensão mas que eu também sei que vocês aprendem nesses espaços tá e o que vocês o programa o PET é um programa extremamente rico quando a gente agora eu olhando de fora e olhando e percebendo a trajetória que eu vivi e percebendo também as possíveis trajetórias de cada um de vocês podem traçar é isso que eu posso desejar pra cada um de vocês tá João Vitor Guilherme e todo o restante do grupo que não está aqui presente comigo mas está presente junto com vocês achei muito legal essas palavras essa sua consideração de todo esse seu pensamento de como foi essa sua trajetória do PET João respondi respondeu perfeitamente eu fico muito feliz inclusive de poder participar também da sua trajetória mas do que você e outros professores construíram ao longo desse tempo você foi meu aluno virtualmente eu lembro do jogo que eu elaborei que você vivenciou enfim foi um momento difícil né mas a gente precisa né tentar quando a gente precisa não é importante se possível a gente tentar continuar né foi uma das coisas que me fez querer continuar inclusive eu sou muito grato por isso novamente e eu fico muito feliz por ter aceitado o nosso convite de participar porque é além das palavras que tocam conhecer assim mais do interior mais da pessoa fora o professor é algo que eu acredito que acrescenta demais então eu fico muito grato por ter participado desse episódio conosco e eu não agradeci né poxa vida eu quero agradecer pelo convite com vontade eu só falei que eu revisitei é isso eu acho que eu tô tão ainda a gente foi empurrando né a gente não eu fui empurrando porque primeiro eu fiquei com a garganta dodói aí agora foi possível mas eu vocês me fizeram lembrar de tantas coisas tantos nomes eu acho que eu consegui falar de tudo é que eu não agradeci tá muito obrigada pelo momento que vocês me fizeram é viver aqui e por tudo que eu relembrei porque realmente de fato a situação de eu lembrar lá do passado bom gente então é isso muito obrigado Ana por aceitar o convite novamente obrigado João por estar comigo e obrigado Guilherme também por estar gravando o episódio então a gente se vê no próximo episódio do Petcast muito obrigado você que nos ouviu até agora e é isso valeu